Oi pessoal, meu nome é Edson, sou aqui da cidade de Irasatuba e eu vim fazer esse vídeo aqui e eu peço que vocês estejam compartilhando esse vídeo. Eu vou contar a história porque não sei até onde esse vídeo vai chegar, né? Eu tive dois filhos gêmeos em 2016. Em 2018 eu perdi um filho que quando ele tinha um ano e três meses ele teve leucemia. Em 2018 eu perdi ele, teve um ano e meio de tratamento, um ano e três meses que precisou de um, tava precisando de um transplante de medula óssea e nós não conseguimos. Com três meses que nós perdemos ele, o irmãozinho gêmeos, perdi o Mateus, o irmãozinho gêmeos Fernando, também foi diagnosticado. E fizemos o tratamento dele e tava correndo tudo bem o tratamento dele. E agora, janeiro, agora, comecinho de janeiro desse ano de 2021. A doença voltou no Fernando. E agora nós estamos precisando é fazer um transplante de medula óssea nele. E é um remédio que não tem onde comprar. É um remédio que tá na sua medula. É a sua medula que pode salvar meu filho. Não tem onde comprar um remédio. Eu peço pra vocês, são anos que eu tô sofrendo com meus filhos. Eu peço pra vocês. E em qualquer hemocentro, em qualquer lugar do Brasil, por isso que eu falo pra divulgar esse vídeo pra qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do mundo, eles conseguem identificar essa medula. porque eu peguei o Mateus e levei ele pro hospital quando chegou na época de fazer esse transplante de medula. Eu acordei ele cedo e eu não tinha certeza se eu ia trazer ele de volta. Infelizmente eu não trouxe ele de volta, né? E agora eu peguei o Fernando no colo também. Peço desculpa gente, mas eu preciso que eu preciso desse cadastro. Eu preciso que você nos ajude, sabe? A gente vive o ambiente hospitalar e você vê muitas crianças, é os anjinhos, o tratamento é muito doloroso. É muito difícil pras crianças e o remédio na sua medula, entendeu? E a medula, ele vai colher o sangue seu, pode ser pela veia, pode ser pela espinha aqui atrás, mas não tem corte, não tem nada, entendeu? Não vai fazer mal nenhum pra você, meu irmão. Eu falo pra você assim, ele tira um pouco do líquido da sua medula, eu tô aqui em 10, 15 dias, já se recompôs isso, entendeu? Eu te peço o nome de Jesus, que você possa nos ajudar, sabe? Porque o Fernando, eu tenho o irmãozinho dele que tá aqui em casa comigo, o Leonardo, ele tem 9 anos. E eles são parceiros, sabe assim? Nós estamos separados hoje, eu tô aqui nessa turma, minha esposa tá em Jaú. E tá difícil a gente controlar isso, sabe? Porque um tá preso lá e o outro tá aqui com saudade do irmão. Que a história do Fernando, que nós possamos ter um final feliz pra nós aqui, sabe? Que você possa nos ajudar. Em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, que vocês compartilhem esse vídeo pra nos ajudar. Muito obrigado e eu conto com vocês, tá bom? Tchau. Tchau.